A comunidade tem sido bastante cobrada, né? Pra tomar a parte que lhe cabe no combate à dengue, combate à leishmaniose. A gente aqui no Jornalismo da Record não passa em branco um dia sequer sem falar sobre a dengue, né? E cobramos sempre a parcela que nos cabe, né? Como cidadãos, de cuidarmos dos terrenos, dos nossos quintais. Em Bauru, a administração pública possui mecanismos legais pra punir morador que não faz nada. Que deixa a sujeira nos quintais, nos terrenos, punir com multa, né? Mas é chato para uma prefeitura de uma cidade que enfrenta epidemia de dengue, ter imóveis dela mesmo. Sob a responsabilidade da administração municipal, esses imóveis, que estão ali, ó, sem nenhum cuidado, gente. Quando isso acontece? A prefeitura, essa é a pergunta que a gente faz. Quando isso acontece, quando imóveis públicos da prefeitura não têm o mínimo cuidado, a prefeitura multa ela mesmo, hein? Será? O número de casos de dengue aumenta significativamente a cada dia no estado de São Paulo. São cerca de 15 mil registros. De acordo com a Secretaria de Saúde Estadual, Bauru é a segunda cidade paulista com o maior número de pessoas doentes. Aproximadamente 1.500 contraíram a doença. A Dilson entrou para essa estatística. Jamais eu pensei que ia acontecer comigo, porque aqui no meu quintal é tudo limpinho, eu conheço os vizinhos, o quintal é tudo limpinho. A epidemia instalada no município trouxe uma preocupação a mais. A guerra contra o mosquito já não pode ser vencida apenas com aqueles cuidados em casa. E quando a situação não depende apenas de você, imóveis fechados ou abandonados escondem um perigo. Aqui não há ninguém para ficar de olho em possíveis criadouros do mosquito. Além do mais, esses locais costumam ter entulho e lixo de sobra. A Record mostrou que na estação ferroviária de Bauru, abandonada há anos, havia vários pontos com água empossada. Onde era uma passagem subterrânea, se transformou numa piscina formada pela água da chuva. Um problema e tanto, bem no centro da cidade. Nos bairros, a situação também exige um olhar mais atento da administração pública. Aqui funcionava a creche Félix Aparecida Costa, na Vila Garcia. As caixas d'água até foram cobertas com uma tela, já rasgadas pelo tempo. Com a falta de manutenção, o local esconde armadilhas. Locais que acumulam água. Muitas pessoas estão doentes no bairro. Já deu nessa outra rua aqui duas, em frente à creche ali, duas pessoas. A rua de baixo já deu umas 20, mais ou menos. Todo mundo com dengue? Isso, já deu. Cristiane está preocupada, quer que a prefeitura limpe o local. Isso aqui deve ser um criador, né? Porque olha a situação que está. O departamento que cuida dos assuntos de dengue reconhece que os imóveis abandonados são um problema. Mas ainda nesses casos, a população precisa ajudar. Tem que fazer a denúncia aqui na zoonose e nós temos o setor de fiscalização que fará a visita e notificará o proprietário para que ele realmente faça a sua devida regularização. A nossa parte é essa, mostrar os problemas, né? E indagar também a respeito de melhorias que têm que ser feitas para evitar que essa epidemia que já está aí com quase 1.500 casos confirmados em Bauru, aumente ainda mais, né gente? Gente, você morador não só de Bauru, você morador de todas as cidades que nos acompanham com o Balanço Geral, pode ficar indignado diante de fatos como esses, né? Apresentados por nossa reportagem. Dois imóveis públicos abandonados, sem o mínimo cuidado, sem nenhuma atitude por parte do poder público para evitar que esses locais se transformem também em grandes criadores do mosquito da dengue. Um é esse aí, a estação ferroviária, fica no centro de Bauru. Esse é um túnel de acesso. Olha a quantidade de água, gente. Isso aí foi na semana passada que a gente mostrou. Pelo jeito, continua assim, né? E aquela creche, essa creche aí que você acabou de ver, uma creche também abandonada, as telas que protegiam as caixas d'água, com o tempo, já foram deterioradas. O poder público cobra, é claro, é o papel do poder público cobrar a atitude dos moradores em relação aos próprios imóveis e também aos imóveis dos outros, porque nós não podemos ficar jogando lixo em terra no baldio, nós não podemos achar que o problema é só do poder público. Só que o poder público não pode, gente, fazer um negócio desse, de abandonar imóveis sem dar o devido cuidado, né? E você também, morador, não pode achar que se ninguém cuida, se a prefeitura não está cuidando adequadamente do que é dela, eu também vou cuidar por quê? Não. É cada um fazendo a sua parte, a prefeitura vai fazer a dela. Tanto que nós entramos em contato com a administração de Bauru e a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Bauru orienta os responsáveis pelos prédios públicos municipais a combaterem a dengue, mantendo os locais livres e criadouros do mosquito. A Secretaria Municipal diz que vai providenciar a limpeza e reparo lá da tela da caixa d'água da antiga sede da creche Félix Costa. Com relação ao prédio da antiga estação ferroviária, o CCZ diz que vai oficializar a ALL, a empresa que é a concessionária das ferrovias, né? Para que se faça uma limpeza do local. Tem que ser feito, né, gente? Uma árvore possível, né? Tem que ser feito uma árvore possível. Não só para o poder público dar o exemplo para a comunidade, né, de que viu o problema e está resolvendo. E não pode deixar isso aí, né, até porque vai ser uma bomba de dengue implantada nesses locais, né? Tanto a creche abandonada quanto a estação ferroviária que está no centro. A gente já mostrou esse problema. Olha a creche como é que está, virada no mato, virada no 70, como diria meu amigo Paulo Figueiredo aqui. Está virada no 70 e pertinho das casas, né? Mas, morador aí, vamos tomar conta do nosso quintal e vazia a nossa parte, deixar aquilo que cabe ao poder público também o que cabe a eles. Se está ficando feio com o poder público, o problema é deles, né? Eles têm que também dar o exemplo. E se der o exemplo, nós vamos mostrar aqui no Balanço Geral.